Se o Brasil é uma potência do agronegócio e isso ninguém duvida, afinal o país é responsável por produzir alimentos para quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Confira o top 3 das empresas do agro que possuem quantidades de terras impressionantes e em pleno cultivo. Grupo Amagi, com 258 mil hectares, a Amagi Agro, braço voltado para o agronegócio do grupo Amagi, atua na produção agrícola de soja, milho e algodão em grande escala e um conjunto de técnicas e metodologias inovadoras que visa aperfeiçoar o manejo das culturas e potencializar áreas produtivas para que produzam mais, sem a necessidade de novas áreas de plantio. Segundo o grupo, tais tecnologias regulam também a utilização dos insumos agrícolas, permitindo o uso racional de corretivos, fertilizantes e de defensivos agrícolas, reduzindo assim progressivamente os impactos ao meio ambiente. Na safra 2020, foram mais de 1 milhão de toneladas de grãos e fibras produzidos em aproximadamente 258 mil hectares. A Amagi nasceu em 1979, com a empresa Sementes Magi, em São Miguel do Iguaçu, Paraná. Atualmente a Amagi possui fazendas em Tiquira, Sapezal, Campo Novo do Paracis, Querência e São Félix do Araguaia, todas em Mato Grosso. Em segundo lugar, Grupo SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC, é produtora de soja, milho e algodão. Foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. Com matriz em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, a empresa possui 16 unidades de produção estrategicamente localizadas em seis estados brasileiros que totalizaram 448.568 hectares no ano safra 2019, sendo 125.462 hectares de algodão, 235.444 hectares de soja, 82.392 hectares de milho e 5.270 hectares de outras culturas. Na safra 2021, a empresa comemorou um novo recorde, 468,2 mil hectares, aumento de 4,4% na comparação com a safra anterior, e celebrou 78 mil hectares com aplicação seletiva de defensivos. Em negociação para aquisição da Terra Santa, outro gigante do agro, a SLC espera se tornar a maior produtora do Brasil, somando 601,5 mil hectares, caso o negócio seja concluído com a aquisição total da Terra Santa. E antes de ir para o primeiro lugar uma pequena curiosidade para você ter uma ideia de quanto esses números são impressionantes. Você sabia que o megabilionário Bill Gates é o maior proprietário de terras dos Estados Unidos? Ele possui pouco mais de 97 mil hectares divididos em várias regiões do país. É um número muito alto. Porém se comparar com os megas empresários do agro-brasileiro Bill Gates não ficaria nem entre os 10 maiores donos de terras do Brasil. Agora vamos para o nosso campeão da lista. O primeiro lugar vai para o grupo Bom Futuro com 583 mil hectares, maior produtor agrícola do país na atualidade, e que tem como carro-chefe a soja, totalizando uma produção aproximada de 1,3 milhão de toneladas por safra. Atualmente, a Bom Futuro possui 33 unidades centralizadoras de produção em Mato Grosso, sendo 21 unidades de beneficiamento e armazenamento de grãos, 9 unidades de beneficiamento de algodão e 3 unidades de beneficiamento de sementes. O grupo tem mais de 30 anos de atuação no estado de Mato Grosso. As atividades são distribuídas em todo o estado, gerando desenvolvimento e inúmeras oportunidades para centenas de municípios. Realmente são números impressionantes. Com essa lista você pode notar que o agro é a potência que move o Brasil e devemos ter muito orgulho dele, porque ao mesmo tempo que gera riquezas para o país também ajuda alimentar o mundo.